E aí rapaziada, a Tubarão da CG é daquele jeito pesadão, tá ligado? Deixa eu só arrumar aqui o capacete Não sei se vocês estão me vendo, tá escudo aqui um pouco, eu acho, não sei Tô aqui num lugar parado, tá ligado? E hoje nós vamos fazer aquela mesma batida, tá ligado? Entregar os lanchos aí com o morador de rua aí, ó Entrando no domingão, tudo fechado Rapaziada, ele tá com uma fome aí E nós vamos sair caçando aí, tá ligado, mano? Nós vamos na busca aí, os moradores de rua E se nós vamos encontrar aí, nós vamos pegar uns lanchinhos pra eles, tá ligado, mano? Daquele jeito pesadão, pera aí que eu vou... Tá ligado pra vocês aqui, mano Aí rapaziada, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu guardar a máscara aqui Aqui, ó Eu tentei colocar pra conservar melhor aqui os lanchos Tá ligado, família? Agora tem bastante lanche aqui, ó Cheio de lanche aqui dentro, tá vendo? Tá cheio de lanche aqui, ó O bolsão tá meio pá E hoje nós vamos sair aí na entrega aí, mano Tá ligado? Primeiro aí, lembra que eu falei pra vocês que... Vou falar o nome dos inscritos Pedido, então não vai por ordem de pedido, certo? É o pedido do inscrito tal O tiozão tá olhando ali, tá ligado? Daquele jeito Ó E eu vou olhar aqui, ó O primeiro é o Nick FF Primeiro pedido aí, vamos aí na bota aí Aí eu vou parar aqui o vídeo, certo, família? E aí, assim que eu encontrar Eu começo a gravar pra vocês, fechou? É nóis, tamo junto Vamos atrás do primeiro pedido aí Do Nick FF aí, ó Forte abraço aí, mano Tamo junto aí Aí depois vem o Juscelino E assim vamos seguir na ordem, beleza? É nóis, família Vamos que vamos O vídeo vai ficar muito longo, tá ligado? É nóis E aí, família Salve, salve Acabei de encontrar um aqui Tem até um pessoal lá conversando com ele lá E eu vou chegar lá e entregar, mano Tá ligado? Do Nick FF aí, ó O pedido dele Se qualquer coisa Eu ver se ele tá precisando Eu vou dar dois também, né, família? Tá ligado, mano Entendeu? Porque eu rodei já uma cotinha já, mano E achei uma agora Então nóis vai entregar aí pra ele aí, mano O pedido do Nick FF, mano Aqui, ó O pessoal ali não tá entendendo nada O pessoal ali não tá entendendo nada Ah, mano, pedindo pra me entregar aqui Restaurante do Gaúcho Não, mas é água Oi Pagaram pra você Pagaram pra você, mano Eu não acredito não Deus é bom Pagaram pra você Quem pagou? Oi, foi o Nick O Nick que pagou pra você Tá com muita fome, chefe? Tá com muita fome? Isso é o que? É uma pegadinha? Não, não é não É sério mesmo Ó, vou dar dois pra você aí, ó Beleza? Dois lanchos aí pra você Dois lanchos aí pra você, mano Ele pagou o refrigerante? É, aí não tem como, né? Tá Ou é você que tá me dando? Também Conta a verdade logo Mas você tem refrigerante aí pra me dar? Não tenho Nossa, tá aí tomando Não, deixa Já me ajudou Mas já dá pra comer um lanchinho da hora aí Tá, obrigada Deixa eu ir lá, chefe Tem um pessoal ainda aqui por fome por aí Ainda pra entregar alguns ainda Deixa eu ir lá, maninho Tchau, tchau pra vocês Bom apetite aí Amém É nóis, mano Deixa eu ir lá que tem mais uns Pessoal ainda pra entregar ainda Tchau, tchau É, rapaziada É assim, ó Ui E vamos que vamos E é isso aí, rapaziada Deixei pertinho Rodei, rodei, rodei Depois voltei aqui Eu tô voltando Passei e encontrei ele aí, ó Eu tive que dar a volta Tá ligado Daquele jeitão E vamos que vamos, né família Vamos que vamos Vamos procurar mais aí, véi Eu fui pra longe, mas achei que tinha e não tinha Então foi dois pedidos, né? Então foi dois pedidos, então família Eu vou parar aqui Eu vou dar uma pausada no vídeo aqui E assim que eu encontrar outro Nós volta Fechou? Forte abraço Boa família, né? Boa família Boa família, então vamos lá Se for eu parar ali Eu acho que eu acho que eu acho que tá aqui Tá aqui, ó Juscelino, José e Jefferson Ah, tem mais um ali É aqui Juscelino, 34 Aqui, mano Opa, chefe Boa noite Juscelino Juscelino Pediu pra me entregar um pedido aqui pra você, mano Juscelino Ui Ui E aí E aí Ui Ui Aí chefe, é um lanche aí Pra você aí, beleza? Obrigado aí É nóis, maninha, fica com Deus aí, bom descanso Amém, faz o senhor Tem mais alguém aqui? Tá precisando comer um lanche aí ou não? Tem outro Ele foi pra ali Beleza, eu vou deixar mais um aí E você leva pra ele Fechou? É que ainda tem um pessoal, um monte aí pra entregar, tá ligado? Um pouquinho pra cada E daquele jeito, beleza? Aí você entrega pra ele, hein? Aí, esse aqui é o pedido do José O Juscelino e o José, beleza? É, aí Amém, irmão Opa Amém Vai lá, família Tem mais uns pedidos ainda aí Eu vou passar ali Direto Eu vou passar direto Na volta eu encosto ali Tá ligado? É ligeiro Vamos que vamos É só ver É, eu vou parar ali e vou buzinar Deixa eu só ver aqui Qual que é os próximos, família Vamos seguir a lista Pera aí Eu vou direto Vamos ver se tem Se tiver gente lá, beleza, né? Agora se não tiver aí Vai ter que ir atrás de outros Então Acho que fica mais fácil Você vai me saber Entendeu? Eu sigo a ordem aqui, então Beleza? Mas tomara que não rasgue o papel, né? Então vamos lá Evaldo Vamos direto Não vou nem pausar o vídeo Porque aqui, ó É bem aqui, mano Tá vendo aqui, ó Uma casinha Tem uns moradores de rua Ô, chefe Sabe se o pessoal tá aí? Sabe se o pessoal que tá aqui? Fazer umas entregas Entregar uns pedidos aqui Pra eles aqui Beleza Obrigado, hein? Opa, chefe Tem uns pedidos aqui, cara Quantas pessoas que tem aí? Oi? Mas eu não pedi nada, não Não, mas quantas pessoas tem aí, chefe? Só eu e o meu cachorro Só? Beleza Deixa eu ver aqui, ó Do... Do Evaldo Evaldo e o Assis, mano Pedi pra me entregar aqui Evaldo e o Assis? É Mas ele pediu pra entregar pra mim? Pediu pra entregar aqui Aí pronto Um seu, aí qualquer coisa Você dá um pedacinho pro seu cachorro aí, mano Ok, obrigado Fechou? Fechou E o outro é quem? O Assis Evaldo e Assis Evaldo e Assis, né? Isso O Assis eu conheço um E depois eu falo com ele De pouquinho eu tô pensando Fechou? Eu acho que não É outro, é outro Beleza, pode passar Falou, maninho Fica com Deus Opa Amém Só dá atenção aí, motoga Porque os carros Os carros tão passando No outro cana aí Porque é coisa que você tá Feito com o fusão aí Que é até virar a placa ali, ó Virar a placa ali, tá ligado? Aham Então os carros tão vindo de lá pra cá No pau, tá ligado? Passa e sobe no pau Então tem que ficar ligado Quando você descer de lá Fechou, maninho Falou, vai com Deus Vai com Deus, mano Aí, família Achei que ia ter um monte de gente Já falou, caiu o cachorro, mano Cês já acreditam? Mas aí, deixa lá, né, mano Cachorro também é Ele precisa comer, né, mano Daquele jeitão Então, vamos seguir a lista aqui É o Wesley O Wesley Wesley Matriz TV E o Wesley Matriz TV Vamos lá, família Vamos caçar aqui mais Certo? Ainda tem lanche aqui ainda, família É, mano Daquele jeitão Vou tá pausando aqui, família Qualquer coisa eu volto com vocês aí Fechou? É nóis Na verdade, eu encontrei um ali Eu vou passar lá agora Passei batida ali, mano Eu vou encostar lá Tá ligado? Acho que é aqui, ó Acho que tem um aqui Tá ligado, família? Vou chamar aqui, mano Vamos ver se tomar Será que tem, mano? Deve ser aqui, ó Será que tem alguém aqui? Claro que esteja O Wesley Silva Vamos lá Tem alguém aí, mano? Ai Opa, de casa Tem uma entrega Pra você aqui, mano Opa Tem quantas pessoas aí, amigo? Duas Duas? Beleza Vai deim cá, mano Vai deim cá Vai deim cá Ui Vai deim cá Ai, chefe Vai deim cá Lanchinho aí, fechou? Valeu, bravo Não tinha um pra ele aí Opa O Wesley e o outro mano Que mandou entregar Mas não lembro o nome Beleza? Fica com Deus aí, maninho Vai deim cá Será que tem mais uma rapaziada Pra entregar também? Beleza, mano Um abraço, mano Fica com Deus aí Boa noite Deus abençoe Wesley Silva e o Matrix Wesley Silva e o Matrix Ai, rapaziada Pedido do Wesley Silva e o Matrix Pela ordem aqui Tomara que então Deixa eu ver Ainda assim Então falta quatro Certo? Wesley Silva e o Matrix Falta quatro Eu vou dar uma paradinha Depois ali Eu vou estar contando Pra ver, né, mano? Segui a ordem aí Então vai ser Edilene Rodrigo Oliveira Matheus Santos e Alessandra Uma coisa aqui Então Falta esses quatro Pedido esses quatro Escrito pra nós Delegar aí, família Certo? Ué, meu filho Tá parado por quê aí, meu filho? Ô, mano Ela tá paradão ali, velho Eu vou parar ali, família A ver, certo? Tá parado aqui Pra dar uma olhadinha ali Ante, tem radar ali Quando vi Deixa eu dar uma parada aqui Pra me dar uma conferida aqui, família Pra ver se tá certinho Se falta quatro mesmo E aí eu vou dar uma pausada no vídeo E vamos procurar mais aí Assim que a gente encontrar A gente vai entregando Certo, família? Já falei todos os nomes Pra não Senão eu vou me perder, velho Vou só dar uma conferida aqui Vamos ver se tá tudo certinho Se é quatro mesmo que falta Se não, vai ver que falta mais Falta menos Deixa eu ver É isso aí, ó Quatro certinho mesmo Quatro pedidos Quatro entregas Olha o que falta aí, família Então vamos lá, certo? E tá ligado Aquele jeitão Assim que eu vou Encontrando alguém Eu volto a gravar pra vocês Fechado? É nóis, família Vou pausar o vídeo por aqui Fechou? É assim que eu vou encontrando Eu passo, dou a volta E começo a gravar Daquele jeitão Porque senão A bateria não aguenta não, velho Fechou? É nóis, família Tamo junto E aí, família Voltei Voltei Vou dar a chave aqui de novo Ó, nóis de novo Nós tá perto de você de diadema, cara Ai Onde, hein, velho Aí tem um pessoal ali no farol Ah, tá ligado E a gente vai entregar os outros Quatro pedidos aí, mano Ó, o pedido do Da Adilene Adilene Bernardina Rodrigo Oliveira Matheus Santos E Alessandra Antônia Dos inscritos aí do canal Ó São doze pedidos aí A gente vai ver se entrega esses quatro aqui, mano Porque o pessoalzinho lá Já vai entregar logo tudo, né, mano Minha gasolina tá acabando Parece que tá Mas tá quebrada ali E nós vai lá entregar isso aí, né, mano Fechou, família E é isso aí Vamos nessa, mano Então vamos entregar esses pedidos aí Deixa eu só separar aqui Logo, bonitinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa o primeiro nome aqui Qualquer coisa Deixa só os primeiros nomes aqui Beleza, família Deixa eu arrumar aqui Pra ficar fácil Aí, beleza Vamos nessa Ai Vamos lá, família Vamos ajudar o próximo aí Daquele jeitão Tá ligado É, mano Entrega Entrega grátis aí Pra eles aí, mano Não Domingão, velho O bagulho é O negócio era que é É complicado, família Mas vamos lá, né, mano Tá ligado Que a gente poder fazer O mínimo um pouco Já Deus retribui a gente Muito mais, certo Devagar aqui Vamos ver se tem radar Eu vou ter que parar Um jeito de parar lá, velho Deixa eu parar Que eu nem sei Se tá gravando, velho Eu nem o li, velho Eu nem o li Enfim Tá, família Tá Vambora Vambora É, fi Agora O quê? Agora é quase Meia-noite, velho Por aí Umas onze e pouco Eu me lembro Quando eu saí de casa É umas dez e meia, mano Já olhei Tem uma cotinha Já aqui, mano Tá ligado? Agora tem que dar um jeito De parar a moto aqui, mano Parar a moto ali Tá ligado? Mas é que eu vou parar Essa moto aqui, mano Vou parar aqui, tá ligado? Vou parar a moto aqui, velho Vou cortar a moto aqui Pedido pra gente Entrega aqui Então, vamos lá Edilene Bernardina Rodrigo Oliveira Matheus Santos E Alessandra Opa, maninho Tem uns pedido Pra entregar pro pessoal aí É Deixa eu ver Mandaram entregar aqui A Edilene mandou entregar O Rodrigo Matheus e Alessandra São quatro lanche É isso É nós aqui Que mora aqui Mandou entregar aqui, chefe Oi? Deixa eu guardar esse papel? Pera aí Deixa eu só Aqui tem uns outros pedidos Dos outros pessoal Que já foi entregue aqui também Ah, não sei Que nem Ah Para nós agradecer Entendeu? Ah, beleza Deixa eu ver Deixa eu ver A gente agradecer Aqui, ó Opa Ai, chefe Acabou É Você não vê essas pessoas Pega ali Aí, pronto É pouco Mas é de coração Você não vai ver Hoje, né? Oi? Você não vê essas pessoas Hoje, né? Não, vou não Hoje, não Matheus vai abençoar Essas pessoas, cara Não, pode deixar Que o recado vai ser dado Tá guardado E elas vão me passar E você quer me perguntar Se eu não vou antes Né? É assim Amém Fechou, chefe? Opa Amém Se eu soubesse que tinha bastante gente Tinha trazido mais Mas já acabou Eu entreguei para um monte de pessoal aí na frente Não, beleza Próxima vez eu trago mais pessoal, tá bom? Obrigado, meu irmão Imagina Tchau, tchau É assim, rapaziada Aí, ó Tá ligado? Ui Agora eu tenho que Dar um jeito Aquele jeito Pensadão A gente faz o Agrado da Rapaziada Foi lá Eu vou nessa É isso aí, família Assim, ó Tá ligado? Pouco Eu tinha um monte de gente ali, mano Na próxima vez, família Eu vou trazer mais coisa Porque eu já tinha entregado bastante Vocês viram aí Acompanhar o vídeo Se eu soubesse, ó Eu tinha dado para um monte aqui também Mas também Tá bom, né, mano É É assim, né, mano Foi doze lanches, família Vocês acreditam? Doze pedidos aí, ó Doze inscritos aí É, família O negócio é assim A gente ajuda o próximo Um pouquinho com o que der Tá ligado? Não vou falar Onde eu pedi Para não divulgar também É uma marca dos carros, né, mano Porque eu não tive que pagar, né, mano Se eles tivessem dado de graça Aí eu ia até divulgar Para o bagulho Mas eu paguei, né, mano É o lanche Os lanches top, velho Os lanches são topzeiro Tá ligado, família? Mas é isso aí, ó É assim nós vai Tá ligado, família? Daquele jeitão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, eu não gosto de ficar parada aqui Assim Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Daquele jeitão maroto, né, mano Sempre ajuda o próximo aí Você vê que não deu para ajudar todo mundo não, velho E tem muita gente que precisa, tá ligado? Então quando você vê alguém aí Algum morador de rua estiver precisando Não hesitem em ajudar não, família Tá ligado? Se puder, ajuda Um lanche, a comida Tá ligado, família? Aí, ó Tinha mais aqui, ó É... Um deu, mano Tá ligado? O dinheiro que eu tava aqui acabou Ô, filho Eu vou entrar aqui, meu filho Valeu É isso aí, mano Mas na próxima vez É bom que eu já sei onde tem Certo, família? E é nóis, daquele jeitão Certo? Tubarão da CG Tá ligado que é nóis Até o próximo vídeo, família É o que a gente pode fazer Até mais Até a próxima E tchau Se você gostou? Se você gostou Comenta aí, mano Coloca seu nome aí Esses vídeos aqui Eu coloco o nome aí Que na próxima eu falo o nome de vocês aí Entendeu? Como se vocês tivessem entregado Igual eu fiz agora Entendeu? Os inscritos que... Cada pedido foi um inscrito ali Que me enviou Ainda falando e tal Espero que vocês tenham gostado, família Tá ligado? Que é assim, ó Você viu, mano? Não, não, dá um papelzinho aí e tal Mano Se eu fiquei ali Nossa, velho Me arrepiei, tá ligado? Não, dá um papelzinho Que às vezes a pessoa pode passar aqui e tal Pra ver que entregou Você vê como é que é, cara Mas é isso aí, família Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Não vou ficar enrolando vocês mais não E tchau É que a danada se encanta No nosso proceder Tá ligado que é desse jeito Esse é o Tubarão da CG Tá ligado que é desse jeito Esse é o Tubarão da CG E...